Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e no ritmo das comemorações pelos 20 anos da franquia Resident Evil, a Capcom liberou uma nova entrevista, dessa vez com o diretor do Resident Evil Zero e também da sua remasterização. Confere aí o vídeo legendado em português e se inscreve aqui no canal para não perder as próximas novidades, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Eu acho que o fato de eu ter uma coisa muito legal, uma coisa muito obrigada de um tempo, uma coisa de dois pontos que se acham se acham em uma coisa. Mas, no final do momento, em que eu estou fazendo um filme de humildo, mas de uma forma, eu estou fazendo um filme de uma forma, com certeza que eu tenho um filme de fazer um filme, mas, eu estou fazendo um filme de humildo, é muito impressionante que os fãs estão entendendo. Eu acho que os fãs estão entendendo, mas eu acho que eles estão entendendo. Mas eu acho que eles estão entendendo. Obrigado por assistir.